Música Obrigado, obrigado Música Vocês não querem atirar os seus pés não? Jéssimo Olha o Jéssimo Música Música Nossa, velho, que lag da porra Música Música Mano, cheguei com zero de HP na safe, bota fé, tô com um Paralyze e cegueira, haha, tô zerado de HP e... Dá pra formar a parte do PSM lá desse lado, hein? Tem enfermeira, amigura! Eles pegaram, eles pegaram pra nós? Eles tão aqui, hein? Tô chegando, hein? Tá aí o choque, tamo chegando aí, choque! É nóis versus o lag, mano, cê tá louco! É nóis versus o lag, mano, cê tá louco! Ô Goku, tá demorando o PT aqui? Nossa, tá! Tá? Ah, então eu não vou ficar atrapalhando você! Vai, manda! Caraca! Não chegou ainda! Boa! Agora eu vou sair! A demora... Caraca, moleque! Não sai não, cara! Fica acampado aí! Mas não dá de entrar! Não dá de entrar no mapa! Não dá de entrar no mapa! Tem um SM descendo aí! Cuidado, Goku! Um hit! O cara deu um hit em mim, velho! O cara me deu um hit também, velho! Um hit, mano! É, vamos escolher um switch desses aqui, o que tiver mais protegido! Garantinha, hein! Tem aqui! Eu não vou deixar de entrar! Policipe! O que foi esse? O que foi esse? O que foi esse? Tá buffo no guild não, não sai? Cara! O que foi esse? Tá buffo na guilidão, não sai! Embaixo na esquerda! Opa! Atrag, show! Atrag! Tô aqui na porta. Quero rap. Reflect aí, Lucas! Reflect Medieval. Chega aqui, Medieval. Pegar o Medieval. Você tá no obscuro? Não. Você tá com qual char, mano? Só pra saber. Eu tô aqui, ó. Tô aqui, ó. Tô do lado obscuro agora. Dei ok. Já falou que eu tô na parte. Só falta... Só falta entrar. Ah, daí é o quê? De varão, né? Galera aí. BKL. Caralho, o lag tá muito grande. Bom, boa tarde aí. Não esqueça, foi uma boa demora, caralho. Tava com problema no Discord e não tava conseguindo entrar. Ae, agora é só dar o seu barrier. Já entrei na PT agora. Só falta o seu barrier. Cara, até agora não veio o SB, mano. Agora veio. Vou sair da PT. Saí da PT, hein. Sabe o que que eu percebi? Que dá pra sair mesmo tendo na PT, cara. Dá pra passar pelo portal, tá, galera? Tipo, quando você... Isso, mesmo que esteja marcando ali, pode entrar. Ah, mas ele não pegou. Pegou o mapa. Juro, ó. A GL aqui, ó. Caralho, caralho. É muito leve, né? É muito leve, né? Eu tô aqui do lado da enfermeira. Tô vendo só o Gico. Tô indo aí, tô indo aí. Aqui é do teu lado. Aceitei. Tenta dar o USB pra ver se ele funciona assim. Aparecer do lado do lado. Matei a GL. Hitkill na vagabunda. É a mesma lógica de entrar no mapa. Me deu Paralyze, cara, a vagabunda. Mas levou um combaço. Ah, né? O mapa é nosso ou não, galera? Não. Tô no Switch aqui, então. Eu tô no Switch, aí o Cat tá em outra. Tamo chegando. Ah! Tem uma Summona na esquerda. Tem uma Summona na esquerda. Tem uma Summona na esquerda aqui. Ah! Ela apareceu do meu lado, mano. De tanto lag que deu. Morri que eu não vi ela, vagabunda. Depois que eu matei ela, ficou saindo o dano que eu dei nela. Tu tá dentro da enfermeira. Já mexi. Não tô conseguindo clicar, não. Mexe aí. Mexe aí. Tá dentro da enfermeira. Mexe aí. Tirar a montaria perto da enfermeira. Ela pediu, pessoal. Bom, tira um alvarinho aí, cara. Tá lagando muito. Caraca, velho. Gente, nesse... Aqui, ó. Nossa, é muito lag. Olha aí, Pedro. Vê se consegue agora. Mano, eu vou ficar bem aqui no cristal, tio. Mas não. Bora lá. Bora lá. Do seu lado. Não sei se tá atualizando igual. Tá na marcha. Aqui, Pedro. Aí. O GM tá lá. O GM tá lá. Cadê tu? Se eu tiver, tem punição. Tá na marcha. Rapaz, tem gente lá no... Aí, ó. O mapa, vocês foram? Ah, tá. Chegou a gente lá, viu? Não, não. Tem gente aqui. Tem gente. Tem gente. Tem gente na direita, hein, galera. Tem gente no sítio de baixo. Tem gente no sítio de baixo. No sítio de baixo tem gente. Caralho. Quem tá jogando o GM. Tem gente no supermerado. Deu. 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 Boa, peguei. Se eu já tiver bufado, já pode entrar, que a galera aqui já tá quase todo... Tô pegando o buff aqui agora. Se eu atuo nesse Lionaut. Tá com o Sovarris? Não, né? Da PT, fazer um favor? Tô tentando pegar. Eu também tô tentando com o PT aqui. Tô se pegando. Agora só clica pra sair da PT e já pode entrar no portal que ele vai. Tem que ir para a live do vagabundo aí. Hã? Hã? Dá um buff aí. Eu entrei no mapa, viu? Não, o GL tá lá ainda. Boa, agora pegou. Pera aí, eu voltei porque eu nasci na beira do cara aí. Vou entrar no mapa de novo. Tem um cara aí, Raul. Já na sua cola. Mas eu saí. Opa, agora foi bem rapidinho o buff. Apertei pelo menos. Nem vi, demorou pra ver. Demorou pra ter alguma informação. Tô no mapa, viu? Quem quiser entrar aí. Eu vou entrar. Eu tô sem punição. Só vou pegar um... Ah, eu consegui dar um sobar. Antes de aparecer a parte. Ó, então. Ó, isso. Ó, ó, ó. Pega pra ele. A PT é toda... Ó, nós estamos com um rushzinho legal aqui, galera. É. Tô, eu tô matando aqui. Você já tá lá? Não pega pra capar? Vamos, então. Tô, já tô aqui. Então, vamos, galera. Vamos, vamos. O Raul tá lá. Tô indo, Raul. Tô indo com a galera aqui, então. Já matei uns três já, velho. Fechou. Fechou, fechou. Se nós chegar e pegar a suíte, galera, vamos pegar o mapa. Tá, vou chegar aí. Deixa eu ver se eu pego ele. Cadê? Tá. Pega o suíte, pega o suíte. Ana Raio tá no suíte. Valeu, Ana. Ainda pro suíte de baixo. VK morreu. Beleza, beleza. Um suíte é meu. Ó. Pessoal, um suíte é só quebrar então. Quebra, quebra. Alguém quebra Quebra, 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 galera Quebra, quebra Onde que o Obzedah tá? Saindo do switch aqui Porque tão me atacando Cara, não tô conseguindo achar Meu Deus, cara Que LED do caralho Ridículo, velho Ridículo O Obzedah capricha pra nós, né, velho Mano Ai, ai Voltem aqui Aí, ó, entrou na PT Entendendo é nada Na USB, mano Valeu Eu pego paralise, não posso ver aquela GL, mano Ela bate em mim da paralise Caralho, velho Parece que tá até sem lag, velho Se forno, o cara tem que levantar na porta Tem motor nem parece que tá lagado É, mano Parece que tá funcionado Pra mim tá tudo, velho Não é possível, é isso? Mas o mapa ainda é nosso, galera Pessoal, vamos tentar defender Vamos tentar defender O mapa é nosso É foda, velho É foda, velho Bateu nele Deve ser mais 10 o rank Que é o dele É verdade, se move aí, por favor Eu tentei upar o meu, velho Meu falhou Tá mais 10 agora Se forno, meu paralise Pô, Pedro Eu sei que tá com o B escuro, né Dá a sub-R aí Pinte debaixo, pinte debaixo, pinte debaixo, galera Véi, não consegui dar o rush nela, velho Não consegui dar o rush nela Pinte burdo, cara Nossa Já vai saindo O mapa é nosso? É um mapa O mapa é nosso Vamos proteger Ah, o rush de cima, galera É rush Você já viu o seu berdo? Bateu o detalhe Bateu o detalhe Boa Aqui você não tá aparecendo na parte, não Aí, dá pode estar agora É o SM aqui no mapa É isso, mano É eu Aí, agora foi Vou tirar Aperta a parte aqui Aperta pra tirar também Porque o... Pera aí, dá parte Tá muito bem Você tá protegido o mapa? Entra na parte Ah, eu tava tudo debaixo aqui Oh, quem que é a Sunwise aí, mano? Dá um reflect pra nós aí Pela esquerda Acabou o meu Soulbatter, velho Tem que segurar o control? Não, não precisa Só colocar bem em cima do personagem o o o o o o o meu deus o 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 Goku está quase chegando O Goku está chegando O Goku está chegando O Goku está chegando O Goku está chegando Eu vou esperar para o Goku O Goku está chegando O Goku está chegando Ele está chegando Você morreu Morreu? Morreu. Não adianta ir sem buff, velho. Senão eu morro. Não adianta. Tem SM aqui, Goku. Cara, demora. Olha, filho da puta, nasci do lado do moçomone, velho. Goku, eu saí porque eu levei bola de ferro, mas já estou voltando. Caralho, velho. Eu tenho uma raiva ali. Estou assim, estou escondido aqui. Vai, Pedro. Mas a punição parece estar bugada, velho. Caiu um... Ah, não é a senha? Tem um rush informe que eles estão... Eles estão todos na porta aqui, então. Tem um rush, velho. Vai, vai, vai. Não recebeu, não? Não. Tá pegando aí, tá pegando aí. Meu Deus, cara. Tá chegando um Assumoner e um SM ali, pessoal. Chegou, João. Muito paia, cara. Meu Deus, que lixo, velho. Você vê os caras, já era. Vai, vai, vai. Esse SM aqui tá... Demais, velho. Não, não. É o Bust não mesmo. Tá buffado. Estou com SM. Estou com SM. Estou com SM. Percebão. Matei uma sumona, já é uma SM. Vem, você não correu. Está escondido aí, bloco. Está para escondido aí, bloco. Vamos pegar esses SM aí. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí. Cara, tem que tentar pegar um switch pelo menos. Tem que defender essa parada. Peraí, peraí. Slip no BK, pega ele. Peraí, peraí. Estoura ele. Ae, porra. Cuidado que tem um BK do lado aí. Morreu, morreu. Morreu, morreu. Morreu, morreu. Ae, galera. Chegou o Daniel. Nossa, segurando bem demais agora, hein. Pegou a par. Suite debaixo, suite debaixo. O mapa é deles, galera. O mapa é deles? Vamos pegar, galera. Pessoal, o Alchemar é no guild. Vamos pegar o mapa. Pessoal, atenção. O mapa não é nosso. Tá, um é meu lá então. Vou pegar um lá em cima. Pessoal, vamos pegar o mapa. Aproveita que o Raul tá segurando o mapa. O Raul tá num switch e eu tô em outro. Pessoal, eu tô no último switch da entrada principal. O Raul tá no debaixo. Morri, morri. Ah, velho. Vamos pegar o mapa. Vamos ter que voltar rápido lá, hein. Quatro minutos aí. Vai trocar o mapa. Vamos... Inventar em brigar com a Universo? Eu acho que é melhor a gente ficar ali que a gente tá mais... Ah, vou ficar ali mesmo, pô. Eu entrei lá no Universo e sei que eu entrei e tive o meu switch. A gente já tá tão bem posicionado, né? É, mano. Foi a gente ter feito uma defesa. Vamos lá de... Eu tô com a três minutos. Ah, coisa dele. Ah, que lag, mano. Ah, junto com um pouco. Matei, meu... Meu Deus do céu. Alchemiz um lost que não disse. Alchemiz um mapa. Eu tô... Acabei de morrer. Alchemiz um mapa. Se livrar aí eu pego um switch também. Calma aí, não vai sozinho não. Não, eu tô no mapa, não tô no... Se junta com o GM. Pelo menos do lado do GM. Eu tô no lugar seguro aqui faz tempo, cara. Eu tô bem. Pelo menos umas 6 pessoas pra poder rushar. Dá um PT aí, Hellcat. Tira aí, tira aí. Tira aí, tira aí. Boa, valeu mano, obrigado. Tem quantas pessoas aqui? Tem 3, tem 3. Tem 3 pessoas aqui comigo. Olha o Kimara ainda, galera. Olha o Kimara ainda. Tem punição, galera. Vou esperar... Vou esperar a punição. Agora tem 4. Pessoal... Fez um número legal? Vai pra cima. Cara, que demora essa punição, velho. Vai, caralho. Mano, até agora não acabou minha punição ainda, velho. Vou entrar. Boa, acabou minha punição. Vou entrar. Entrei. Raul, o summon aí, cuidado Raul. O summoner do lado. Você aqui é fraquinho, hein. Pega a Switch, hein. Morri. Pega a Switch, hein. Matei o DL, vai, vai, vai. Pega, 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 pega. Pega a Switch, pega a Switch. Pega a Switch, Raul Pega a Switch, Raul Galera, só preciso de um cara pra quebrar Só quebrar Vai, galera, vai, porra Um quebra e eu vou pegar a Switch, então Bota a fé Cara, só quebrar, galera Meu Deus, cara Quase matei ele Vai, Shuka, mata ele, Shuka Puta que pariu, cara O cara matou eu e a Shuka, velho Bota a fé, mano Já era Ah, velho Não, mas é que falta matar a SM lá Tem que matar a SM e ir quebrar, velho Já era, Raul Ah, mano Muito demorado, ah, velho Ah, mano, foi perfeito, cara Demoraram pra quebrar a parada, velho Mas, quando acontecem as coisas Tem que deixar eu Mais forte e tal Mas era o Switch que você tava, é o mais pico, Raul Abriu, abriu pra quebrar ou Não, não, não Pra mim apareceu, velho Pra mim apareceu Já era, já era Exatamente Ele matou a Shuka, velho Que é Summoner Cara, ele chegou em cima do char do cara, mano Mas ia dar tempo certinho E era, ele matou De tomar e não ter contestação, velho Mas um cara derrubou o nosso time, velho Depois eu cheguei lá Só que já teve Ah, que merda, cara Foi por muito pouco, galera Esse Rush agora Mas foi muito bom, mano Foi bom Contando que teve um lag e tudo Foi bom demais Fiz 440, acho 510 Foi bom Foi bom Acho que a gente devia mudar de mapa Tipo, a gente ficou brigando o mapa Do evento Mas a gente tava controlando ele A gente tava controlando ele Só no final que a gente Fora que a gente tava, digamos Dominando ali Se nós vai pra lá Nós não sabemos o que pode encontrar É, exatamente Daí é que é a pica A gente não desceu lá Ai, mas foi legal, gente